Olá, meus amores! Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal da Daniela e Vilela Decorando Bolos. Hoje, meus amores, eu vou ensinar pra vocês a forma que eu faço meu brownie, tá? Então, eu vou aqui, ó, já passar os ingredientes pra vocês, tá? Ó, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai derreter em banho-maria, gente, ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar a minha margarina, 3 colheres, tá, gente? Já vamos botar aqui porque a gente vai derreter em banho-maria, tá? São 3 colheres. E agora eu vou levar, ó, em banho-maria, tá? Aqui já a minha água e eu vou botar em banho-maria aqui pra ele ir derretendo, tá? Então, já já eu volto pra mostrar aqui pra vocês o resultado dele, tá bom? Derretidinho já. Olha, meus amores. Aí a gente vai derretendo, tá? Já a manteiga no nosso chocolate. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Eu usei 2 tabletinhos, tá? 2 tabletinhos do meio amargo. E 3 colheres de manteiga, tá bom? Ou margarina. Gente, de preferência que seja sem sal. Mas como eu não tinha aqui, eu coloquei com sal mesmo, tá bom? Mas o resultado não interfere, não, tá? Então, aqui eu vou dar uma derretida e já vou pro outro processo. Então, amores. A minha misturinha lá com o meu chocolate. Com o meu chocolate lá, gente, eu tô usando fracionado, tá? Meio amargo. Já tá ok, já derreteu. Agora eu vou vir pro processo. 3 ovos e 1 quarto, gente, ou 140 gramas aí de açúcar. Eu vou misturar, ó. Vocês vão misturar aqui até dissolver, tá? Então, aqui eu já vou misturando até dissolver essa misturinha. Gente, precisa dissolver bem o açúcar, tá? Então, como eu tô gravando e eu tô mexendo. Então, aqui eu vou dar uma paradinha, tá? De filmar pra vocês aqui. Mas vocês precisam mexer bem até dissolver o açúcar aqui, tá? E depois a gente vem com as outras misturinhas com o outro processo. Pronto, gente. Agora eu vou vir aqui, ó. 140 gramas ou 150 gramas de farinha de trigo. Não tem errada. Vocês vão misturar, tá? Já aproveitando aqui, vocês podem botar já 3 colheres de cacau em pó. E aí a gente vai misturar. E depois a gente vai colocar a nossa misturinha do chocolate que a gente derreteu, beleza? Gente, então aqui eu já misturei. Agora eu vou pro outro processo, ó. Esse aqui é o nosso chocolate aí. O meio amargo derretido com margarina, tá? E agora o que a gente faz? A gente vai acrescentar ele aqui, tá? Vamos acrescentar e vamos misturar ele aqui. Gente, esse processo dá toda a diferença no brownie de vocês, tá bom? Fica maravilhoso. E o cliente de vocês vão amar, gente. Então, aqui eu vou colocar, gente. Vou dar uma raspadinha aqui, ó. Porque a gente não pode desperdiçar nada. E já, já eu vou voltar, tá bom? Então, aí aqui agora, gente, ó. A gente vai misturar. Olha isso, gente. Olha isso. A gente vai misturar ele aqui, gente. O processo dele é esse mesmo, tá? Olha como é que fica. Por isso que eu tô falando pra vocês, que dá toda a diferença. A gente colocar o chocolate fracionado. Aí derreter o chocolate com a margarina, gente. Dá toda a diferença mesmo. A gente dá uma misturadinha aqui. Esse é o ponto. O ponto do brownie é esse, tá? Olha isso. Gente, eu quero pedir pra vocês deixarem o likezinho de vocês, tá? Se inscreverem no canal, vocês que não são inscritos. Compartilhar o vídeo, gente. Vocês sabem que aqui, é... Eu faço coisas aqui pra iniciante. Mas... Mas também, gente, como eu tô no período de delivery de doce em casa. Então, aí, eu tô fazendo muita receitinha. Quero passar tudo pra vocês. Não quero que vocês percam nada, tá? Então, aqui, gente, eu já untei, ó. A minha forma, gente. Ela é... Se eu não me engano... Ela é 20 centímetros por 6, tá? De altura. E aqui, eu untei ela com margarina mesmo. E polvilhei com chocolate. Aí, agora, eu vou botar aqui, gente. Ficar de olho 30 minutos, tá? De 30 a 35 minutos. Só isso. E vocês ficam de olho, tá? Olha que delícia, gente. Esse brownie fica muito gostoso. Muito bom. E agora, a gente vai levar pro forno. Eu vou dar uma arrumadinha nele aqui. Vou levar pro forno. De 30 a 35 minutos aí. Depende do forno de vocês, gente. O brownie, o ponto dele, ele não pode sair seco de tudo. Não pode. Se ele sair seco de tudo o brownie de vocês, gente. Ele passou do ponto. Então, vocês ficam ligados aí, tá bom? Pronto, gente, ó. Agora, eu vou levar ele ao forno, tá? 30, de 30 a 30 minutinhos, beleza? Ó, meus amores. Assim ficou o meu brownie, ó. Gente, ele ainda tá morninho ainda. Mas eu vou arrancar aqui. Tirar um pedaço pra vocês poderem ver, tá? Gente, eu vou fazer o copo da felicidade. Então, por isso, eu fiz nessa forminha aqui mesmo. Eu vou tirar pra vocês poderem ver como é que fica. Por dentro. Ó. Gente, é uma delícia. Olha isso. Vou cortar aqui, ó. Pra vocês poderem ver, gente. É uma delícia, meus amores. Então, gente, vou deixar aqui. Eu ainda vou montar meus copos. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Faça, gente. Me marca lá no meu Instagram, tá bom? Arroba Vilela 1291. Tá? Faça lá. Faça na casa de vocês. E vocês me marcam lá. Me fala lá o que vocês acharam dessa brownie aí maravilhoso, beleza? Então, beijos, meus amores. E até o próximo vídeo.